E aí, rapaziada, bora, mano, Difusora Horizon 5 Vamos aqui fazer uma corridinha aqui, rally Com esse Ford aí, mano, Honegan Carrinho top demais, bicho, corre pra caraca, mano, muito top esse carro Já vai chegando e deixando o like, mano, não esqueça de compartilhar com seus amigos aí, se inscreva no canal Beleza, deixa o likezão, manda estrelas, manda superchat, manda tudo se tiver aí, mano E vambora então pra essa corrida maravilhosa e esse jogo que é maravilhoso Vamos lá Trilha da montanha Aí sim, hein, aí sim, hein, partiu então, então vambora, mano Vamos no Ford, Escort, RS, Rosworth, WRC Cossia V2 Eu acho que é assim que fala, mano, então vamo lá Partiu E Fui Dada a largada Tô saindo aqui em oitavo Quer dizer, tava em oitavo, agora tô em nono Aqui é só descida do morrão, mano, só descida Aí eu faço assim, ó, vou lambendo todo mundo Eita Caraca, mano, desci igual um furacão, mano O que eu falei pra vocês é que esse carro aqui é brabo Esse carro aqui é brabo, mano Aquelezinho ali da frente também corre pra caraca, mano, eu tava jogando com ele esses dias Eu esqueci o nome daquele carro ali Tava jogando com ele, mano Tá maluco, bichinho, uma baratinha Baratinha corre pra caraca, mano Só descida, ó, só descida E... toma Tem uma ultrapassagem Tem uma lambida aqui no... no morro No morro não, lá... no... Ah, sei lá, não tô ficando doce nem o que eu tô falando aqui Tomar cuidado aqui Tem que ter que vir aqui no sapatinho Aí, agora sim Vai deixando like, mano Deixa bastante like aí, mano Comparatilha também Tamo junto, hein, tamo junto Ó o pulão É muito top, mano Tá maluco Bora, bora Bora com tudo Eu tô tentando zerar aqui as corridas de terra, beleza? Essas corridinhas assim, tipo no estilo rali Aí eu tô zerando tudinho Aí depois eu vou só pra corrida de... Aquelas corridinhas de... De velocidade, né, de asfalto Caraca Ah, não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não É muita curva fechada, mano Tá maluco Ah, não, não Ah, perdi Eu não encostei na paradinha ali, ó Aí eu vou ter que retroceder, mano É o jeito, vou retroceder Tem que retroceder, mano Aí, ó Se não passei na paradinha Tive que voltar Eita Caraca, eu não entendi foi nada, mano Ou eu tô maluco ou o carro tá maluco, mano Eu não sei Não, acho que sou eu, né Porra Eu tô puxando Eu tô puxando a manete Eu tô puxando a manete aqui pra um lado e o carro tendo pro outro Não, eu tô entendendo jamais é nada Vai, garoto Ah, aqui só vai dar Luan Gamers mesmo Vou ganhar essa aqui Também retrocedendo toda hora Ainda bem que tem essas paradas de retroceder, mano Esse mano tava lascado Aí é menos Até menos Ai, 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 ai Aí, beleza As Casas Bahia me ligam agora Mano, é incrível Ah, não, mano As Casas Bahia filha da mãe Me liga depois Ah, mano Sacanagem, mano Parado Aí As Casas Bahia me ligam agora, mano Tá de sacanagem Pago o carnê, seu caloteiro Na hora que eu tô gravando, cara É muita sacanagem Vou pagar o carnê Vou pagar Eu vou pagar Relaxa Aí, primeirão Primeirão Eita, mano Quase perdi Por causa das Casas Bahia Deixa eu botar meu celular aqui no No silencioso Aí, pronto Tá no silencioso Agora ninguém me liga mais Primeirão Primeirão aqui na corrida Aí Aquele carrinho ali Saiu Corre pra caraca Abonando Muito top Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Não esqueço de deixar o like Aí, mano Deixa o bastante like Pra dar uma força no vídeo Vamos rolar aqui na roleta Fique vendo essa roleta 35 mil de crédito Tá mal, hein Tá bom Vai deixando o like aí, mano Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Muito obrigado a você que assistiu até aqui Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e tudo de bom Valeu Tchau 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 Tchau